Olá Brasil, olá senhoras e senhores do mundo cibernético, vamos chegando com mais um top 5 esmerilhador, o Paco aparece doutrinando no round eco na quinta posição, desembarcamos aqui na cache e está ele aqui com a sua USP esmerilhadora, na verdade não mais, ele puxou aqui uma Eagle e vai tentar a doutrinação aqui no meião, vamos ver se ele distribui queotas, já tem uma smoke para atrapalhar, o serviço dele por ali, ele fica marcando a entrada do duto, crava a posição aqui na rua e já esmerilha o primeiro crânio, que bela bala hein pai, gostei de ver, cai seu companheiro de trabalho por aqui, ele precisou de duas balas para conseguir eliminar mais um, agora começa a errar disparos, aqui se emocionou o Paco, é obrigado a retornar, tenta ali mais uma que é outra, não consegue acertar essa, ela passa direto, tirando tinta ali do cerebelo do seu inimigo, e agora aquele strafe maroto né, tem uma flashbang aqui no meio do caminho, ele vai mais uma vez descendo em direção aqui ao carretel, sobe na caixa branca, marca o meio, não tem ninguém aqui, ele consegue pegar essa AK-47, para tentar trabalhar com ela, linhas vermelhas em mão, e vai avançando aqui ó, no duto, já cai no xadrez, vai ouvindo o clique da C4, vai vendo se não tem ninguém em costinha, é precavido, faz um belo spray, leva o primeiro, outro belo spray, o segundo, o terceiro também, ele consegue 5 abates, 5 kills, 1 ace para ele, na quinta posição. O nosso quarto colocado de hoje, vem direto da Mirage, o Mateuzinho, diz que, diz aqui o nosso produtor Bidinha, que o Lucas teria orgulho desse menino, vamos ver se ele vai puxar aqui uma, uma Eagle, ou se ele vai de Glock mesmo né, é, pegou uma, uma Eagle que estava dropada ali no chão, e vamos nessa né, vai avançando ele, ação ao tapete, o Mateuzinho, já vai rolando aquela entrada clássica de Bangs aqui, e avança o tapete para o Bombsite da BEMP, a gente vai vendo o Mateuzinho aqui em ação, C4 vai sendo plantado, ele vai dando disparos por ali, o time dele vai caindo, o Chomp capturou um Pokémon, o Hyjone já pegou outro ali, e ele vem buscar a primeira eliminação, C4 sendo defusado, ele não consegue evitar, agora sim, evita o defuso, mas entrega a posição, só tem 19 de vida para ele, tem jogador pulando na posição do Cold, ele pega o primeiro, pega o segundo, e agora só tem um contra um, é o momento clutch em ação, abandonou a C4, foi para cima dele, agora Mateuzinho no 1x1 com 19 de HP, que homem é o Mateuzinho, vence o duelo, impede o defuso da C4, e vence o round no quarto lugar, é, são as Eagles roubando a cena no nosso Top 5 dessa semana, bolt, aparece também na Mirage, mas agora do lado CT, vamos ver o que ele é capaz de fazer, já indo proteger aqui o Bombsite da BEMP, faz uma incendiária ali para o tapete, usa uma HE agora, fazendo bastante uso aqui dos seus utilitários, e já vai pegando a posição, a característica do taco, né, faz uma flashbang, dá a cara, deixou o amigão mais cego que o Geraldo Magela, e faz essa eliminação, parece ser fácil, andando bonito aqui o Bolt, hein, estou gostando de ver, tem se proteger aqui no Forest, pega o jogador na passagem para a van, pega outro na saída do tapete, vai fazendo ali o prefire, usa agora, e gol, para duas lindas eliminações, dois headshots, simplesmente épicos, que homem, as Eagles realmente roubando a cena, na terceira posição, Hanks, vamos ver os flickshots do menino, né, já pegou o primeiro jogador, lindo flickshot, para pegar o segundo, tenta agora o terceiro, outra eliminação, e assim termina, rápidos flickshots, na segunda posição, na verdade, ali para o Hanks, gostei de ver, mas eu não colocarei ele em segundo não, colocarei ele mais atrás, chegamos agora com o Star Screen, é isso mesmo, critico mesmo, Bidinha, Chegando na primeira posição do nosso top, e cá está ele no reduto dos pratinhas, a Dust 2, a antiga Dust 2, já erra o primeiro disparo ali na Smoke, saca a Glock, e agora sim, Esmerilho primeiro, tem jogador no carro, tinha jogador com o pezinho, ele conseguiu a eliminação, pega agora mais um, linda, bala, para fechar o bombsite da B, e dizer quem é que manda no pedaço, se você curtiu o nosso top 5 de hoje, senta o dedo no like, não deixe de enviar o seu highlight, para aparecer aqui na semana que vem, um abraço!